Neste bloco você confere duas das quatro reportagens que mais bombaram no nosso canal do YouTube. Uma sobre um garanhão que fez história na nacional e a outra sobre o início de doma com cavalos da raça Mangalarga Machador. Em quarto lugar, a história do cavalo Caxambu Ídolo, o atual campeão dos campeões nacional de marcha batida. A reportagem recebeu 45 mil acessos na internet. Falar do Caxambu Ídolo é falar de um cavalo prodígio, um dos marchadores mais jovens a conquistar o título de campeão dos campeões nacional de marcha batida. Um cavalo de trajetória recente, curta e vitoriosa nas pistas. A primeira pista do Caxambu Ídolo como montado foi em março deste ano em Três Pontas, no sul de Minas. Lá ele foi campeão dos campeões de marcha. Aí em abril, em Baipendi, também no sul de Minas, campeão dos campeões de marcha. Em junho, numa pista pesadíssima em Cruzilha, berço da raça, de novo o Caxambu Ídolo foi campeão dos campeões de marcha. Chegamos ao mês de julho e aos três anos e nove meses de idade, ele chegou ao auge da carreira nas pistas. O campeão dos campeões de marcha batida. No Parque da Gameleira, Caxambu Ídolo foi o campeão nacional de marcha na categoria jovem e o campeão de categoria. Dos 14 garanhões que entraram na pista para a disputa do título de campeão dos campeões de marcha, Caxambu Ídolo era o terceiro mais novo. Superou campeões nacionais consagrados e experientes, como o Kamikaze do MZC e o Luar do Malboro. Destino e predestinação. Quanto vale estar no lugar certo e na hora certa? Paulo, como foi que vocês ficaram sabendo do Caxambu Ídolo? Então, através dos grupos de WhatsApp, né? O grupo do Núcleo Bradeirantes e do M&M Entre Amigos. E aí a gente gostou muito, montamos um animal lá, depois de uns 90 dias a gente acabou concluindo a compra. Naquela viagem a Caxambu, o Macarrão foi junto. Macarrão, primeira vez que você montou no Caxambu Ídolo, qual foi a sua impressão? Então, nós fomos lá, fizemos uma visita no Marcinho lá e chegamos lá, tive o privilégio de montar nesse cavalo, né? Novo, outro, uma das melhores montadas que eu já montei na minha vida, cavalo extra. Mas coube a outro apresentador o desafio de conduzir o Caxambu Ídolo durante a Nacional, Marcelo Fernandes Braga. O Gogó, foi ele também o responsável por preparar o Garanhão nos três meses que antecederam a Nacional. O Caxambu Ídolo foi o cavalo que chegou aqui em casa, faltando 60 dias para a Nacional. Chegou aqui em casa já bem iniciado, bem domado pelo meu amigo Dioguinho, já com carreira de campeão dos campeões de marcha, em duas provas que ele levou. E chegou aqui para finalizar para a Nacional. Já tem recebido visitas para vê-lo? Já, já tivemos aí 20 a 30 pessoas já, a gente conhecia o cavalo, né? Todo mundo montou, a gente deixa todo mundo sempre montar, né? Tá aí. Um animal que deu muita alegria para a gente aí. Vamos voltar no tempo. Parque da Gameireira. À noite, o anúncio. O campeão dos campeões nacional de marcha batida, 2017, é Caxambu Ídolo. O que você lembra daquela noite, na hora do anúncio? A gente lembra ali, é muito rápido, né? É muito acontecimento em cima do outro ali. Até hoje, vem alguns flashes, né? Você não consegue fechar tudo o que aconteceu, né? Você fica meio fora do ar ali, depois que você recebe o título dessa rampa, você fica meio perdido ali embaixo, né? Você não acredita que aconteceu, não sei o que é verdade, né? Ou se é verdade, tem até nome. Caxambu Ídolo. Com 65 mil visualizações, a matéria é sobre o início de doma no Mangalarga Machador. O professor Rodrigo Mão ensinou desde as técnicas de aproximação até a montada nos animais. Não existe regra ou fórmula para a iniciação de potros. Mas sim táticas de interação. Começando com o uso do redondel para o primeiro contato. Então, a gente usa o redondel como uma ferramenta para a gente trabalhar, onde a gente consegue exercer uma pressão constante no cavalo, que para a gente conquistar essa liderança, nós precisamos controlar o espaço e controlar o movimento do cavalo. No exercício da liderança, o domador estimula o animal a mudar de direção, sem permitir que o cavalo lhe dê a garupa. Se virar, não deixei. Não estou achando que essa rodada dele está boa. É um pouco mais consistente. Vocês notem, ó, linguagem corporal. O cavalo está com o pescoço virado um pouco mais para fora, está tenso, está olhando mais para fora do que para mim. Quanto mais mudanças de direção a gente faz, mais a gente coloca o cavalo para usar o lado que pensa do cérebro. Essas mudanças de direção têm que ser feitas com o cavalo sempre prestando atenção na gente. Então, o ideal é que as mudanças de direção dentro do redondel, ele vire de frente para mim, porque é isso que eu vou querer no meu cavalo quando eu for me aproximar para colocar o cabresto. Hora da aproximação. De frente para o cavalo, o domador tenta o contato direto. A reação do animal faz parte do processo. Na aproximação, se ele está fugindo de mim, se ele está querendo sair, se ele está querendo virar garupa, eu mantenho a pressão e assim que ele pensa em ficar parado de frente para mim, eu dou alívio que aí ele vai deixar eu me aproximar dele parado e de frente. O toque na cernilha do marchador confirma o sucesso da aproximação. Metodologia baseada em pressão e alívio. Aprende não é na hora que eu estou pegando na rede, não é na hora que eu estou colocando pressão, e sim quando ele faz o que eu quero, que eu tiro essa pressão, que a gente chama de alívio. Quando eu alivio para o cavalo e ele acabou de fazer o que eu quero, eu estou dizendo para ele, olha, isso que você acabou de fazer é o que eu quero que você faça quando eu te dar esse comando. Nunca o uso da força. Eu não vou bater no cavalo, não vou chicotear, não vou querer maltratar o meu cavalo, prender o meu cavalo. Ele tem a opção de sair, de ter as suas reações naturais, e eu continuo mantendo a mesma pressão, o mesmo exercício, pedindo o que eu estava querendo. E assim que ele pensa em fazer o que eu quero, ele tem o alívio. O próximo passo é colocar o cabresto. O meu cavalo fez de vinho e para cá eu alivio. Faço uma pressão. Se ele andar, eu não alivio, porque eu não quero que ande. Veio um pouquinho a cara para cá, alivio. Então a gente usa o mesmo método de pressão e alívio. Eu me posiciono na espada do cavalo, que é o lugar mais seguro para eu estar. Eu quero que o meu cavalo posicione o seu pescoço, a sua cabeça, de forma que fique fácil para eu chegar e colocar o cabresto de uma forma segura para mim e tranquila para ele. Neste momento, o cabresto também é utilizado como ferramenta de controle para movimentar o cavalo. Olha esse exemplo em que o Rodrigo Mão passa a corda por trás das pernas do animal. A gente já está ensinando o cavalo, quando eu exercer uma pressão daquele lado e tiver um estímulo para ele se movimentar, seja da voz, seja do corpo, seja do estique, alguma coisa, ele tem que aprender a seguir o focinho saindo daquela pressão. Assim que ele aprender a sair da pressão, ele vai estar aprendendo a virar. Partimos para a dessensibilização. De longe é ruim, perto é bom, é calmo, é tranquilo. O objetivo é tirar o medo do cavalo. Começa a fazer um barulho com uma sacola, o que for, meu cavalo vai se assustar, ele vai se movimentar. É importante que ele possa se movimentar, nunca fazer com o cavalo amarrado num tronco, sempre com o cabresto na mão, que o cavalo precisa ter essa oportunidade de se movimentar, oportunidade de fugir. E eu quero convencer ele a ficar parado. Então, assim que o meu cavalo fica parado, eu retiro o estímulo. Mostro para ele que qualquer coisa que incomodar ele, se ele ficar parado, isso para. Então, com isso, eu vou ter um cavalo que não vai se assustar com nada, nem com uma sacola, nem com uma bandeira na beirada da pista, nem com gente em volta da pista, e nem comigo em cima, na hora que eu estiver montado, que também vai ser uma outra parte da dessensibilização. Montar é a última etapa, sempre a mais esperada. Se o animal reagir... Se eu tento colocar o peso no meu cavalo e ele quer sair, eu desço, desengajo, a garupa mostra para ele, eu controlo o seu movimento. Ou eu tento ficar encostado no meu cavalo, colocando o peso ali em cima até ele parar. Parou, eu tiro o peso, eu desço, eu dou alívio para o meu cavalo, para ele ver que na hora que eu montar ele não precisa sair andando. Ele precisa ficar parado e ele só tem que se movimentar quando eu mandar. Quando a confiança é finalmente estabelecida, o domador até se arrisca. Pode fazer o que vocês quiserem. Do jeito que, se ele sair, você desce, desengaja. Não perca tempo e comece 2018 conhecendo mais sobre o Mangalarga Machador. Fique ligado nos nossos cursos oficiais. Fique ligado nos nossos cursos boa. Obrigado.